Você é daqueles que está sempre em busca do melhor ângulo, que quer fazer a foto bafônica para as redes sociais? Então fica com a gente, porque hoje o Vem Pra BH te leva por um roteiro fotográfico pelo centro de Belo Horizonte. Nosso tour começa aqui na Praça da Liberdade, depois desceremos pela Avenida João Pinheiro e caminharemos pela Avenida Afonso Pena até a Praça 7. E, para fechar, atravessaremos o Viaduto Santa Fereza, que é um marco da arquitetura aqui da cidade, né? E veremos os painéis do Cura, que é o Circuito Urbano de Arte, direto ali do Mirante da Sapucaí. E quem vai levar a gente por esse passeio é o fotógrafo Matheus Baranovski, do blog Casal Mil. Vem pra BH! Ei, pessoal, eu sou Matheus Baranovski, fotógrafo, e você é anfitrião de hoje aqui no projeto Vem Pra BH, que vai começar com um passeio fotográfico na Praça da Liberdade, caminhando pelo centro de Belo Horizonte, e vamos terminar no Mirante da Rua Sapucaí. Vem com a gente pra aprender dicas e melhorar suas fotos. Bom dia, pessoal, eu sou guia Cláudia Regina, sou aqui de Belo Horizonte, e nós estamos conhecendo hoje a terceira capital do estado de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Nós estamos conhecendo hoje o Palácio da Liberdade. Como vocês estão observando aí atrás, ele tem estilos neoclássicos e tem um estilo de arquitetura em Arte Nouveau em todo o seu interior. Eu convido vocês a conhecerem e fazerem uma visita nesse interior, que é muito interessante. Ao redor da praça foram construídos os prédios que abrigariam a administração pública daqui do estado. Esses prédios também foram construídos em estilo neoclássico e os arquitetos, eles predominaram, eles tentaram reproduzir a arquitetura inglesa. E os jardins aqui, eles foram ricamente desenhados, seguindo como exemplo a Bélgica, os jardins da Bélgica e da França. Nós não vemos nenhuma fiação aqui na praça, porque toda fiação elétrica, ela é subterrânea. E atrás de vocês, nós temos um semáforo que foi trazido de Ohio, nos Estados Unidos. Os postes de iluminação também são postes que vieram de Ohio, nos Estados Unidos. Então nós temos o charme da Europa, temos a tecnologia americana e temos o povo mineiro. Que o povo mineiro abraça o mundo e mantém todo mundo aqui como uma grande família. Ao redor da praça, se vocês derem uma caminhada agora, vocês vão observar a arquitetura do Oscar Niemeyer. Nós temos a biblioteca pública, nós temos o edifício Niemeyer. E posteriormente nós temos, em 1985, o famoso prédio que foi construído em estilo contemporâneo, que é a Rainha da Sucata. Então pessoal, o nome Minas Gerais se dá por causa da grande quantidade de minerais que nós temos aqui. Inicialmente no século XVIII, no início do século XVIII, nós descobrimos o ouro. Tivemos a corrida do ouro, o ciclo do ouro, com as cidades coloniais. E hoje, aqui na capital de Belo Horizonte, em plena Praça da Liberdade, nós temos esse grande exemplar de quartzo fumê, que veio da cidade de Teoflotone. A gente descendo aqui, a gente vai chegar na Igreja da Boa Viagem, que é maravilhosa. Ela é um marco da religiosidade dos mineiros, dos belorizontinos, tá? E ela iniciou com o estilo barroco, depois transformou para o estilo neoclássico, e depois eles vão fazendo as intervenções ao longo dos anos, tá bom? Aqui na Poço Pena, a gente tem uma diversidade maior de prédios. Você pode ver que tem construções históricas, tem construções bem mais modernas. Tem algumas construções que elas se diferenciam bastante. Então é legal de você perceber isso e fotografar esses contrastes, sabe? Você fazer composições, brincar com a fotografia, fazendo composições entre esses prédios. Você está construindo uma história ali, uma escala de história ali. E também por ser uma avenida totalmente arborizada, é muito legal de você fotografar esse contraste da natureza com a cidade. A natureza entrando de alguma forma nas construções e vice-versa. É bem interessante também fotografar detalhes, janelas, fotografar portas. Pensa como se fosse um dia que estivesse chovendo. Graças a Deus, não foi o caso de hoje. Mas quando você está num dia que choveu, você está andando sempre na cidade. As poças de água, elas te dão um espelho para você fotografar. Então você consegue fotografar de uma maneira diferente. Ao invés de fotografar o prédio que está acima, fotografar o reflexo do prédio que está abaixo, com a situação do chão ali. Então dá para você criar várias situações brincando com aquilo. E também uma dica para fotografar, como a gente vai parar na caiaca e tentar fotografar a caiaca toda, é você usar o modo panorâmico da sua câmera. Coloca no modo panorâmico, normalmente você faz um giro horizontal. Então você vai fazer de forma vertical, levantando a sua câmera para conseguir pegar a caiaca toda. Fica bem legal também. Então pessoal, eu quero que vocês olhem lá em cima. Andando em pleno centro, no coração de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, vocês podem visualizar uma árvore de jambo. O jambo rosa. Jambo do Nordeste. E aí gente, essa fruta, ela é fantástica, ela é parecida com a pitaia, a textura dela é parecida com a pitaia, mas é daqui, é uma árvore brasileira, uma árvore frutífera. Também quero que vocês observem o calçamento daqui, da capital, que é um calçamento muito lembrado da arquitetura portuguesa e ele tem alguns designs de linguagem indígena. O Nordeste traz muito isso, ele quer trazer mesmo esse impacto, ele quer o festival, o festival maravilhoso que agora está tendo a nova edição na Praça Hall Soares. e eles buscam muito trazer, fazer você mudar um pouco o seu olhar, tirar um pouco esse foco que eu tinha comentado com vocês antes, do urbano, de andar, olhar em frente, às vezes nem olhar em volta. Então o Cura busca muito isso. Ele quer verticalizar um pouco o seu olhar, aproveitando os prédios que nós temos aqui, trazendo uma crítica social e também trazendo mais beleza para a cidade, trazendo mais pontos de observação. E é bacana isso porque te tira do senso comum, do olhar comum, do olhar fixo para frente e ele faz você parar realmente para admirar as obras do Cura. Então você não tem que passar, observar. Aqui é o momento de você parar, de entender, de absorver aquela informação ali e viver um pouco aquele momento. E vamos ter uma outra perspectiva lá do Viadur, depois do Viadur Santereza ali na Rua Sapucaí, porque lá mesmo é um momento de contemplação, porque você vai estar no mesmo ângulo dos painéis do Cura. E você vai ter perspectivas diferentes das pinturas que estão aqui expostas. Nós estamos aqui em frente ao edifício Acaiacas. Como eu já havia falado para vocês da arquitetura do prédio, Acaiacas é uma arquitetura com as imagens indígenas da lenda dos índios Acaiacas, que foi uma lenda que foi trazida pelo Juscelino Kubitschek. Eu quero chamar um dos nossos integrantes aqui do tour para compartilhar uma experiência que ele tem e o que ele conhece daqui de Belo Horizonte sobre o edifício Acaiaca. Vem, Márcio Canella. Só para... São as curiosidades, né? Aqui, por exemplo, tem um elevador mais rápido do Belo Horizonte. Você pega o elevador aqui e ele é rapidinho demais mesmo. Você não tinha que ser pensando em relação aonde que eu estou, né? A gente assusta. E outra coisa que é interessante aqui é que dentro do edifício ele ainda mantém as características antigas. Então, quando você entra lá, parece que você está assim exatamente naquela época ainda. É muito bonito mesmo. Olha só, uma característica bem mineira, bem belo-horizontina. Você quer desenvolver uma conversa? Vamos tomar um café. E aqui, nada melhor do que a gente conversar e quem vai contar melhor a história dessa região aqui da Praça 7 é o nosso querido Tadeu. O café foi inaugurado em 1939 pelo senhor Hector Rezende. Depois ele vendeu para o outro dono, vendeu para o meu tio. O meu tio chamou meu pai. Depois disso, meu tio vendeu para o meu pai. Aí veio ficar com os filhos e com o pai. E nesse vai e vem aí tem 52 anos que eu já estou nessa Praça 7. Adicional café, pão de queijo, salgado, o creme famoso com ameixa. Mais 7 cafés. Germada, ovo quente, sanduíche. Um pouquinho de cada coisa. Chegamos agora na nossa famosa Praça 7 de Setembro. Nós temos aqui à nossa frente um Obelisco 7 de Setembro em homenagem ao centenário da cidade de Belo Horizonte e em homenagem ao Brasil. E falando de fotografia, a gente vai fugir um pouquinho do contexto dos prédios, da arquitetura e vamos falar um pouquinho sobre as pessoas. Se você quer um ambiente onde a diversidade de pessoas aflora em Belo Horizonte, é aqui na Praça 7. Então, para quem gosta de fazer retrato, para quem gosta de fotografar o cotidiano, fotografar situações, aqui é um ambiente perfeito. Porque você tem várias pessoas de vários estilos, de várias tribos, de várias etnias, com várias situações diferentes. E dá para você criar um catálogo de fotografias assim maravilhoso. Eu tenho o costume sempre de dizer que a fotografia é aproximativa, sabe? Quando você trabalha fotografando pessoas, que aí já tem uma abordagem para conversar e pedir a permissão daquela pessoa para esse registro, é uma oportunidade de conhecer pessoas diferentes que você nem imagina. Então, essa relação é muito interessante. Então, pessoal, aqui nós estamos já nos limites da Avenida do Contorno. E aqui atrás nós temos aquele prédio imponente, que é o prédio da Estação Ferroviária. Em alguns momentos, em alguns lugares da Europa e do mundo, no início do século XIX, a Estação Ferroviária era a porta de chegada, o cartão postal das cidades. Então, se você for na cidade de Londres, vocês vão ver a Estação Victoria Station, que é maravilhoso. Na França, na Bélgica, as estações ferroviárias de lá são maravilhosas. E Belo Horizonte não queria ficar para trás, não, gente. Nós tivemos uma estação maravilhosa em estilo neoclássico, que vale a pena vocês conferirem. Mas eu acho maravilhoso esse mirante aqui da Rua Sapucaí, porque foi uma reconstrução mesmo e pode ser considerada recente, né? Se você voltar um pouquinho, acho que uns seis anos, uns sete anos atrás, não era tão bem frequentado como ele é hoje, era abandonado. Hoje é um mirante, é uma rua repleta de bares. Então, é um ambiente perfeito para você vir curtir, passar o dia, assistir o pôr do sol, que para mim é a melhor vista que a gente tem para assistir o pôr do sol aqui em Belo Horizonte, de qualquer época do ano, tanto no inverno como no verão, e para fazer fotografias assim maravilhosas, no contexto de contra-luz que eu falei para vocês, e também para poder criar algumas outras cenas, para fazer ensaios, para poder fotografar no contexto geral aqui. Um pouquinho da história, esse paredão, que é um paredão definitivo, que nós temos aqui de Belo Horizonte, e para você curtir um pouquinho o dia também e a rua. Estamos encerrando o nosso tour aqui para o Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, depois de ter uma nova percepção, uma nova ótica sobre a cidade, sobre a fotografia, junto com pessoas maravilhosas. Então, eu queria fazer o convite para você vir, viver, visitar Belo Horizonte, essa cidade linda. Vem para BH!